Vamos agora fazer os ajustes aqui em nossa textura, como você viu a gente já saiu colocando as texturas de madeira, em seguida a gente posicionou, depois a gente aplicou o misturador, colocou multiplicação, baixou a opacidade e dessa forma a gente consegue ver as áreas que a gente deve estar excluindo. Então como é que a gente faz agora para excluir? Vou pegar a ferramenta Pen Tool e eu vou fazer aqui o processo inverso da seleção, em vez de eu tentar criar uma seleção aqui na área que eu quero selecionar, eu vou criar uma seleção da área que eu quero estar retirando galera, é o processo inverso. Então, aqui eu tenho uma piscina, aqui eu tenho uma porta, aqui eu tenho um aparelho, não é para ter aqui essa madeira, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o processo inverso de seleção, olha só, vou pegar aqui por fora, ver que bacana, obviamente a gente sempre tem que fechar aquele elemento que a gente abriu, ele está aqui embaixo, dou um CTRL ENTER, eu faço aqui, eu vou dar um DELETE, DELETE galera, DELETE, não apagou, por que? Que provavelmente a camada não está selecionada, então eu venho aqui ó, clicando em uma a uma, vou dando DELETE e ele vai aí pegar dentro daquela área selecionada as camadas aí, que eu obviamente selecionei, beleza? Então aqui ó, a 6, não sei se essa aqui, qual é o nome dela, então eu vou passando aqui o DELETE, tá vendo que ela já vai mostrar e já vai começar a apagar aquelas áreas que estão compreendidas dentro da minha demarcação. Então, dou um CTRL D e eu vou fazer esse processo aí em tudo galera, então vamos nessa, essa parte aqui da nossa edícula, a gente tem aqui esse banheirozinho, imagino, a gente tem aqui diversos elementos que não estarão aí contidos na textura de madeira, Então eu vou fazer o processo de seleção inverso, é até bem mais fácil, por que essa parte externa aqui eu posso simplesmente dar um CTRL ENTER, tá vendo aqui ó, queria ter uma seleção um pouco maior, E vou pegar as madeiras aqui, as texturas desde baixo, até porque se eu clico em DELETE, não tem problema nenhum, porque ele só vai apagar a área que eu defini, então não tem perigo de ele apagar algo errado galera, beleza? Então eu vou clicando aqui ó, vou dando meu DELETEzinho, meu DELETEzão, maneirinho, maneiraço, maneirudo, beleza? Fiz aqui, vou dar o meu CTRL D, então já consegui recortar toda a área da madeira, tem aqui alguns detalhezinhos ó, que você pode tá retirando, e em seguida se você quiser, qual é a minha sugestão? Pega tudo desde a madeira 10 até a primeira aqui, dá um CTRL E, tá, que a gente é nordestino mesmo, a gente não fala CTRL E, a gente fala CTRL E. Depois de juntar tudo em um único elemento, a gente vai alinhar a questão aqui do tom, pô, ele é assim mesmo que eu quero, não é assim que eu quero, eu posso botar uma camada por cima, eu posso pintar, mas depois que você junta, depois que eu dei o CTRL E, ele já incorporou, virou um elemento aqui, sólido, um elemento único, a gente, pra poder editar dessa madeira, teria que obviamente colocar uma imagem por cima, né, trabalhar com filtro, mas ficou bacana, era isso que eu queria, e a nossa próxima aula, que vai continuar, falando sobre textura, a gente vai falar agora, sobre aí, o nosso piso, como é que a gente coloca, por exemplo, uma cerâmica aqui na nossa sala, ou até mesmo, um porcelanato, como é que a gente escreve, coloca nossos textos, coloca o tamanho ali daquela área, coloca o nome daquele ambiente, velho, tem muito conteúdo bacana, e eu espero você na nossa próxima aula, valeu! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá!